Olá! Antes de seguirmos em frente para falarmos sobre outros tipos de elementos que podemos criar na aba Atividades, vamos passar pelo botão Criar, ainda na aba de Criação de Material. A opção Adicionar já exploramos em outro vídeo que deixarei linkado na descrição deste vídeo. Então, podemos clicar no botão Criar, abaixo da caixa de título e da descrição e ao lado do botão Adicionar. Neste vídeo o foco não será em aprender a usar essas ferramentas que serão apresentadas. Se você não tiver domínio dessas ferramentas de documentos, apresentações, planilhas, etc do Google, deixarei na descrição links de vídeos apenas sobre isso. Neste vídeo quero focar nos possíveis usos delas para os nossos alunos. A primeira opção que é apresentada é de documentos. Ao clicarmos, somos levados para um documento do Google em branco. O documento do Google ou Docs, como também é chamado, pode ser usado de outras maneiras quando criamos como atividade ao invés de material, mas aqui em material ele pode ser ótimo para criarmos, por exemplo, um modelo de fichamento, um modelo de resumo ou resenha. Funciona bem para enviar orientações de trabalho ou atividade. Aqui eu simulei um modelo de fichamento de um livro, algumas orientações que queira passar para os alunos. O documento é criado por padrão para apenas permitir a visualização dos alunos sem poderem editar. Por exemplo, no caso de enviar um modelo para execução do trabalho, é realmente interessante deixar ele fechado, só para não ser editado sem querer por outras pessoas. Aí nesse caso, o aluno pode ir em arquivo, no canto superior esquerdo, e no menu que aparece, ele irá clicar na quarta opção de fazer uma cópia. Para fazer uma cópia para o drive dele, ele poderá editar o documento sem alterar o original. Existe uma maneira de deixar ele editável no original, mas não é muito recomendado, visto que ele abre para todos que tiverem o link, e não só para os alunos. A título de conhecimento de vocês, para fazer isso, você pode ir no botão compartilhar, no canto superior direito, ao lado da sua foto. Podemos perceber que apenas os professores da turma têm a opção de editar. Na segunda caixinha, logo abaixo, podemos clicar, mudar o campo de restrito para qualquer pessoa com link, e depois mudar o campo leitor para editor. Novamente, cuidado a fazer esse procedimento. Se por acaso os alunos compartilhar este documento com alguém, qualquer um poderá editá-lo. Recomendamos que deixe fechado, e cada aluno faça uma cópia em seu drive. Seguindo em frente, a próxima ferramenta que temos na nossa aba de criação de material, na opção criar, é uma apresentação. Aqui podemos tanto criar um modelo de apresentação para os alunos preencherem devidamente, como também podemos criar uma apresentação para os alunos mesmo. Um material para eles acompanharem durante uma transmissão ao vivo, ou uma reunião virtual, por exemplo. A próxima opção é a ferramenta de planilha. Novamente, as opções são diversas do que podemos entregar aos nossos alunos. Podemos entregar materiais de estudo e de apoio, como também podemos entregar modelos. Aqui, fiz um modelo de planilha de referências para entregar os alunos, pensando em alunos finalistas de TCC, por exemplo. É uma ótima forma de organizar referências e facilitar o trabalho de finalização. A ferramenta desenho é ótima para a criação de fluxogramas, gráficos, porque possui uma gama muito grande de ferramentas de desenho e de organização visual. Temos um vídeo dedicado apenas a essa ferramenta e quais as melhores formas de utilizá-la. Por último, há a ferramenta de formulários, onde podemos criar questionários para enviar aos alunos. Exploraremos em mais detalhes os formulários na sessão de atividades. Mas pensando nos mais simples aqui, sem ser avaliação, digamos que queiramos sondar qual o melhor horário para a maioria da turma para termos nossas reuniões virtuais semanais. Podemos criar um formulário com essa pergunta, dando as possíveis opções aos alunos e poderemos analisar depois qual horário a maioria prefere. Neste vídeo, realmente não entraremos em muito detalhe sobre essas ferramentas. Vamos deixar para explorar cada ferramenta mais a fundo em vídeos específicos. Mas ainda assim, explorem vocês também e aproveitem as várias possibilidades dessas ferramentas. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!